Fala galera do São Paulo News, aqui quem fala é o Gregory Clare, vamos falar um pouquinho do lançamento da nova camisa do Tricolor, a camisa número 1 que foi lançada nesta sexta-feira, é, ali com Igor Gomes, com Gabriel Sara, alguns youtubers, tudo ali nas mídias oficiais do São Paulo Futebol Clube, e vamos deixar uma análise aqui dessa camisa então pra vocês. Antes de mais nada já se inscreve aí no nosso canal, dá uma curtida e comenta aí no final desse vídeo, bom, camisa padrão do São Paulo, até pelo estatuto do clube não é possível realizar grandes alterações, isso é fato, a camisa ela veio ali com a gola diferente, uma parte da gola em vermelho, a outra parte em preto, as listras vermelhas aqui na parte do ombro, até que é um padrão ali da Adidas, ela veio com um sistema todo diferente, a Aero Ready, né, que eles chamam, que é um sistema até da parte da transpiração, então dá uma ventilação a mais ali pra camisa, pra melhorar a performance do jogador, então ela não retém o líquido, né, o suor do jogador, né, então é uma tecnologia pra eles justamente voarem dentro de campo, né, ela já é parte de um material já, uma parte reciclável, tá, então também é uma tendência da Adidas a utilizar toda essa tecnologia até dos materiais reciclados, né, e ela tem todo um contexto, então, da cultura, né, e de manter o padrão, então, de uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube. Na parte das costas, mantém ali as faixas, né, até a numeração, a numeração muito boa, quanto a parte de fontes, né, muito bonita também, e aí ela tem toda uma mística ali, né, do trigésimo ano, né, do, do, desde a entrada do Telesantana, então ela tem toda essa homenagem aí da era Telesantana, então por isso, a, de toda essa parte do lançamento, mantendo uma, uma cultura ali, e aí por diante. O único problema principal, cara, é o preço, né, ela tá chegando aí ao mercado por volta de R$280,00, realmente é um preço absurdo, né, principalmente pro mercado brasileiro, a gente vive num momento de pandemia, é, o brasileiro não tem essa grana pra pagar numa camisa oficial, né, então o que que acontece? Muitos acabam indo, é, pro mercado paralelo, né, indo pra esses outlets aí que vendem primeira linha, a camisa réplica, cara, réplica não existe, né, quando alguém fala réplica, é algo que tem uma qualidade um pouco inferior, porém ela é autorizada pelo clube, né, em nenhuma camisa de outlet, e aí por diante, ela é autorizada pelo clube, né, então são todas as primeiras linhas, olha o avião passando, e primeira linha, querendo ou não, é camisa falsificada, né, então o cara tá comprando uma camisa falsificada, então é o seguinte, preço muito alto, São Paulo bobeia nessa parte de preços, eu sei que às vezes mantém uma tendência da Adidas, né, quanto a precificação, cara, mas nada impede de você criar uma camisa do modelo torcedor, né, uma camisa R$150,00, que seja original, pode até ter uma qualidade de material inferior, mas cara, que seja um pouco mais acessível ao público, né, porra, é normal você querer tingir a classe B e C, né, a C com R$150,00 é até bastante, mas, pô, o cara tem a oportunidade de ter uma camisa original, né, e isso daí, que infelizmente precisava ser pensado, talvez feito uma pesquisa de mercado aí com torcedor e aí por diante, independente disso, as camisas já estão à venda, né, nas lojas oficiais aí, na internet e aí por diante, aí você pode adquirir a sua, tem também as camisas de treinos que já foram lançadas, partindo aí também de R$175,00 a R$200,00, as polos aí passando de R$250,00 e aí por diante, então eu queria saber a sua opinião, o que você achou da nova camisa do São Paulo, deixa seu comentário aí abaixo, que é muito importante a gente entender, você vai comprar essa camisa a R$280,00 ou não, eu vou esperar, sei lá, seis meses, um ano para poder adquirir ela, quando ela cair de valor, eu queria saber o teu comentário aí embaixo, e bicho, vai seguindo aqui o canal do São Paulo News, chegando a 10 mil seguidores, a gente vai sortear uma camisa de treino, a nova camisa de treino do Tricolor, e quem sabe a gente não ganha na Mega Sena e sortee essa nova camisa oficial também, certo? Vamos ficando por aqui, um burrinho para vocês e até mais!